Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O projeto esse, como eu já falei por aqui, irá durar todo esse ano 2021, onde semanalmente, às vezes às segundas, às vezes às sextas-feiras eu aparecerei por aqui para comentar e compartilhar com vocês a minha reflexão acerca da leitura dos artigos aqui reunidos de maneira brilhante e magnânima, como eu já citei algumas vezes inclusive, pelo Felipe Moura Brasil nesse livro que reúne mais de duas décadas de produção jornalística do professor Olavo de Carvalho. Só lembrando, se não me falha a memória, essa é a aula número 23, 24 e já contamos atualmente com mais de 20 horas de conteúdo, tão somente sobre esse livro do professor Olavo de Carvalho. Vou deixar claro na descrição aqui o link da cópia física desse mesmo livro, caso você queira adquirir para seguir acompanhando esse projeto, como também vou deixar uma playlist também aqui na descrição desse vídeo com todos os vídeos anteriores desse mesmo projeto. Mas antes de começar, avisos para o que há de sempre, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeo aqui no Livros e etc, praticamente todos os dias da semana, sejam meus ou da minha esposa, onde compartilhamos o desenvolvimento da nossa vida intelectual aqui mesmo a todos os interessados e todas as pessoas que acompanham aqui o trabalho do Livros e etc. Pois bem, sem mais delongas, fim dado, avisos paroquiais usuais e costumeiros, Vamos dar continuidade. Na aula passada, ainda estamos no capítulo chamado Inteligência ou pode chamar de Máfia, que são onde reúne alguns artigos e vai falar tão somente sobre a inteligência. Na aula passada, eu conversava com vocês acerca do subcapítulo, dentro desse capítulo maior, chamado Inteligência, de prenome, Mídia e Ocutação. Modéstia Aparta foi um capítulo brilhantíssimo, onde o professor Olavo de Carvalho já nos alertava, em artigos de mais de 10 anos atrás, sobre o papel, digamos assim, beligerante da mídia e um tanto quanto sujo, nefasto, vil, na organização da própria vida e em sociedade, a atender interesses muitas das vezes contrários à maior parcela da população brasileira. E na aula de hoje, o ponto número 4, nós iremos conversar acerca de um subcapítulo chamado Moralidade e Inversão, onde o professor Olavo de Carvalho nos presenteia com 5, 6 artigos para ser mais exatos. Agora, como eu sempre compartilho com vocês, vez ou outra, meus queridos e estimados alunos, não necessariamente todos os artigos serão abordados aqui nessa nossa aula, eu sempre tento fazer de uma forma a condensar as ideias principais que eu julgo serem as mais relevantes e importantes aqui nesse nosso projeto. Pois bem, o primeiro artigo, justamente esse que eu quero já iniciar em definitiva a nossa aula, de prenome, Professores de Corrupção, escrito e publicado no Diário do Comércio da data de 7 de maio de 2012, o professor Olavo de Carvalho inicia esse artigo afirmando o seguinte, permitam-me ler ipsis literis o que escreveu o professor Olavo de Carvalho há quase 10 anos atrás acerca dos professores de corrupção. Abre aspas, O homem que julga por esse padrão, pior ainda, o que ensina a julgar assim é uma força dissolvente e corruptora ainda mais daninha do que o imoralista praticante, o bandido, o ladrão, que ao menos não faz da sua torpeza pessoal uma teoria, um critério e uma lei. A interpretação que eu faço desse primeiro parágrafo escrito pelo professor Olavo é sobre aquelas pessoas que amam, digamos assim, passar a mão na cabeça dos bandidos ou utilizar-se de uma ciência comportamental que tem como base aquela ideia que começou lá com o Jean-Jacques Rousseau de que não, os indivíduos nascem bons e a sociedade que os corrompe. E que para Olavo de Carvalho, eu tendo a concordar com ele aqui integralmente e essencialmente, já adiantando a minha opinião, é preferível um bandido que tenha ciência da malfeitoria que ele ocasionou a uma pessoa, a um indivíduo, a um grupo de indivíduos, até mesmo um assassino, se for o caso aqui de um homicídio, do que esses intelectuais imbuídos de uma aura quase que divina que acham que podem justificar a maledicência ou a maldade ou a perversidade no mundo utilizando-se como um argumento de que não, a culpa é da sociedade. Notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que isso não faz sentido nenhum na prática, no mundo real, no mundo factível, no mundo de verdade, fora dessas abstrações intelectualescas, porque se isso fosse verdade, se fosse a sociedade, se fosse a pobreza da sociedade, que levasse os indivíduos para o mau caminho ou para a prática de crimes hediondos, o interior do Brasil, e o interior do mundo como um todo, seria o lugar mais violento. Todavia, quando você observa os números, é justamente o inverso. Quanto mais afastados dos centros, os coglomerados, é justamente nesses lugares onde reside uma maior paz de espírito, onde reside uma maior boa vizinhança, onde reside um certo espírito muito mais pacífico entre os cidadãos que cooperam de forma a levar adianta, a levar em desenvolvimento aquela determinada região, digamos assim, que fique ou que esteja numa região interioresca do Brasil e do mundo como um todo. Então, para o Olavo, e eu concordo com ele aqui, é preferível um bandido, um ladrão, um assassino, que tenha ciência de que aquilo que ele faz é errado e não é, de forma alguma, justificado moralmente, atribuindo a culpa a uma sociedade. Não, o indivíduo se tornou ladrão, seguiu esse caminho da bandidagem, esse caminho do assassino, esse caminho do adultério, ou qualquer outro crime que, porventura, possa passar na sua mente, meu querido e estimado aluno que me ouve nesse momento, do que esses indivíduos intelectuais que tentam, utilizando o vocábulo, utilizando a gíria mais comum da juventude, hoje em dia, passar pano para os criminosos. Por quê? Qual o problema de fazer isso? Quando você começa, de certa forma, a, digamos assim, falsear o crime ou falsear o mal, você abre brecha para que mais pessoas sigam esse mesmo caminho, utilizando-se justamente o argumento que não, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou assassino, eu faço essas coisas erradas, porque a sociedade me construiu assim, a sociedade me desenvolveu assim. E aí você tira a culpa individual, essa que deve ser, digamos assim, todos nós carregamos a culpa. Por quê? Porque nós somos seres decaídos do pecado original. Nós carregamos em nós a chama do pecado original, da falibilidade da própria humanidade. E que devemos, segundo o professor Olavo, e eu concordo com ele aqui, essencialmente, integralmente, assumirmos as consequências de nossas próprias ações. E não atirarmos essa culpa a uma sociedade, a um meio abstrato, dizendo, a culpa é da sociedade. É sobre isso que o professor Olavo de Cavalho vai falar aqui. Para além disso, ele nos relembra um princípio cristão, um dogma cristão, de que nós somos salvos, não tão somente, segundo o próprio professor Olavo de Cavalho aqui, pela nossa fé ou por aquilo que acreditamos, mas também pelas nossas ações, por aquilo que fazemos de bom e de benemérito, ou as benfeitorias que, ocasionalmente, nós exercitamos a nossa própria vida em sociedade. Pois, se você parte do pressuposto que as pessoas são salvas apenas pela fé, leva-se a crer, leva-se a crer, que basta tão somente acreditar em Deus ou acreditar em qualquer outra divindade, que, porventura, você que me assiste venha a acreditar ou a professar a fé. O ponto é, as pessoas são salvas, não tão somente por aquilo que elas pensam, mas pela forma como elas agem diante das adversidades e a forma como elas exercitam essa civilidade numa vida em sociedade. Porque se você parte desse pressuposto de que o mal é mal por conta da sociedade, você sempre vai acabar por justificar um pensamento que nós ouvimos, por exemplo, na política. De que não, todo político é corrupto, todo político é safado. E qual o problema? Qual é o problema desse pensamento? Faz com que os políticos e as más pessoas, ao ocupar um espaço de representatividade política, acabem por justificar as suas ações danosas, vilipendiosas para com a sociedade, ou para com o erário público, ou para com o dinheiro de nós, pagadores de impostos, dizendo, não, não foram vocês mesmos que disseram que todo político é ladrão? Por que é que vocês votaram em mim? Isso aqui que eu estou falando pode parecer algo absurdo, mas políticos já falaram isso, políticos já utilizaram desse mesmo argumento para justificar o ataque ao erário público, ou até mesmo o surrupio, o roubo do dinheiro público, o dinheiro dos pagadores de impostos em suas práticas, ao meu ver, imorais, ilegais, e que ferem a própria vida em sociedade, né? O professor Olavo de Carvalho caminha mais adiante ainda, nós vamos na conclusão desse artigo, dizendo o seguinte, né? Abre aspas, que todo julgamento moral sensato deve partir de certas constatações óbvias e autoprobantes. Como um bem infinito e um mal absoluto são entidades metafísicas que se furtam a experiência humana, só resta aos nossos pobres cérebros raciocinar em termos relativos, pesar as coisas na balança do melhor e do pior. Para isso, o sujeito tem de ampliar a sua imaginação moral pelo estudo, pela experiência e pela meditação, numa escala que vai da máxima santidade comprovada a maldade mais extrema registrada nos anais da história. Só quem se entregou a esse exercício por anos a fio tem condições de julgar a conduta alheia de maneira objetiva, afirma o professor Olavo, e mesmo assim com algum risco de erro. Os demais opinam arbitrariamente em nome de preconceitos, bobocas, preferências subjetivas, caprichos de momento ou interesses camuflados. Ou seja, esse pensamento de que os indivíduos praticam o mal por conta da sociedade acaba por camuflar o próprio mal e que não nos deixa enxergar de maneira muito clara o bem. Pois se todo mundo é mal, como é que nós já veremos de enxergar o bem? É sobre isso que o professor Olavo de Cavalho pontuou aqui nesse seu primeiro artigo chamado Professores de Corrupção. Isso é feito justamente para corromper a própria sociedade, pois, como bem nos lembra o professor Olavo de Cavalho, na última frase aqui desse seu artigo chamado Professores de Corrupção, Platão já ensinava que a desordem se instala na sociedade quando muitas pessoas começam a galgar postos de importância e prestígio para os quais não tem a mínima qualificação. E isso se refere principalmente àqueles que hoje chamaríamos de intelectuais ou formadores de opinião. Delinquentes, vigaristas e políticos ladrões trazem dano material às suas vítimas, mas só se corrompem a si próprios. Quando a corrupção penetra na alma dos críticos sociais, dos professores de moral, alastra-se por toda a sociedade. Bastemos observar, e aqui é um adendo, um grifo, um meu, é óbvio, do novo intelectual erigido pela mídia brasileira, o Felipe Neto, que começou a ler livros agora, com mais de 30 anos de idade, autores como Noam Chomsky, Gilberto Freire, Paulo Freire, coincidentemente ou não, muitos autores conectados a mais um pensamento de esquerda, que ao meu ver não é problema algum nisso, mas o problema reside em figuras que historicamente, historicamente sempre estiveram associados, não à cultura, mas sim à falta dela. Felipe Neto não alçou o sucesso financeiro, comercial, econômico que ele tem hoje, por conta da sua intelectualidade, mas sim pela falta dela. E aí hoje em dia, os próprios intelectuais e a própria mídia, de uma forma um tanto quanto estranha, da noite por dia, eleva o Felipe Neto como sendo um novo intelectual do Brasil. Se você não leu essa matéria, vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo, esse papel um tanto quanto vexaminoso e, por que não, pecaminoso da mídia, tentando atribuir ao Felipe Neto, um indivíduo que, anos atrás, estava fazendo shows pelo Brasil, imitando focas, o que, anos atrás ainda, fazia vídeos um tanto quanto odiosos e raivosos contra determinados posicionamentos, da noite para o dia. Meio que num passe de mágica, é erigido, é elevado, é transformado num novo intelectual em nosso país. Será que não é de se estranhar essa mudança, um tanto quanto repentina, para a forma como o Felipe Neto é enxergado, ou como ele é apresentado em nossa sociedade atual? Será que o Felipe Neto não é um novo professor da corrupção, de forma a, justamente, desvalorizar os verdadeiros intelectuais e aquelas pessoas que dedicam horas e horas, fio, madrugada, adentro, para, de fato, desenvolver um trabalho intelectual em nosso país? É essa reflexão que eu encerro aqui, esse nosso primeiro artigo, e já dou continuidade ao segundo artigo, chamado É proibido perceber, esse também publicado no Diário do Comércio, da data de 19 de setembro de 2011, ou seja, daqui a dois meses vai fazer 10 anos desse artigo. O professor Lavo de Carvalho comenta sobre É proibido perceber, ele inicia-se da seguinte forma. Será que já esqueceram? Que o projeto de lei que dá a corrupção, o Estatuto de Crime Ediondo, não teve origem inocente nem sequer decente, foi enviado à Câmara em 2009 por aquele mesmo indivíduo que, acusado de inventor e gestor do maior esquema de corrupção que já se viu neste país, apostou na lentidão da justiça como garantia de sua eterna e tranquilíssima impunidade. Aqui, o professor Lavo de Carvalho está fazendo referência ao ex-presidente e agora ex-presidiário e futuro candidato a presidente da República na eleição do ano seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva, quando em 2009, na plena efervescência do mensalão, ele mesmo, para posar-se como sendo um salvador da pátria, ou uma pessoa desconectada aos próprios melindres da corrupção, apresentou à Câmara, de maneira voluntária, um projeto de lei, uma iniciativa que transformasse crimes de corrupção, crimes ao patrimônio público, ao erário público, que os tornassem crime hediondo. Observemos o seguinte, esse projeto foi apresentado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009, mas um mensalão, pelo que se sabe hoje, iniciou-se as suas atividades em 2005, e como muito já se afirmou sobre o mensalão e figuras históricas do PT que participaram ali dos embaixadores afirmaram, Lula sabia de tudo. Vocês não percebem a maldade presente nesse ato do Lula? Por que ele faz isso? Para justamente tirar o foco de que ele é o centro, de que ele é o promotor da própria corrupção que ele mesmo diz que está atacando. E por que ele se dá a esse luxo? Por que ele se dá a esse bel prazer de tomar esse tipo de iniciativa ou de fazer isso? É aquela clássica frase, o ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, quer dizer, o Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores agiu de maneira deliberada a comprar os parlamentares do Congresso Federal para ter aprovado inúmeros projetos do PT e na época dos partidos aliados ao PT. quando a corrupção do Mensalão estoura e ganha a mídia, ele mesmo se apresenta como sendo um remédio do veneno que ele mesmo aplicou na nossa nação. E aí o professor Olavo de Carvalho, e assim, você pode não gostar do Olavo de Carvalho por vários motivos e alguns, inclusive, eu até concordo, mas, modestamente falando aqui, é impossível, pelo menos eu falo isso com o peito aberto a todos vocês que me assistem, meus queridos alunos, nesse mais de seis meses lendo pacientemente e refletindo sobre esses artigos, não rir, não rir, não zombar ou não zombetar da forma como o professor Olavo de Carvalho comenta sobre alguns assuntos muito sérios. Ele diz o seguinte, né? Mas quem, isso é que ele falando sobre Lula, né? Mas quem neste país é capaz de comparar a fala com a situação e distinguir entre a sinceridade e o fingimento? É sobre isso que ele está falando, o Lula se apresenta como sendo o remédio de um veneno que ele mesmo injeitou na sociedade brasileira. E observação, observemos o seguinte, que esse tipo de lei, esse tipo de iniciativa, digamos assim, legislativa por parte de alguns políticos, tem um objetivo, tem um destino muito mais perverso, que é corromper o próprio senso da lei. E é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho vai falar mais adiante, ainda nesse mesmo artigo, quando ele diz o seguinte, abre aspas, porque assim, se por lei, abre aspas, é proibido distinguir na fala e no tratamento entre uma mulher e um homem vestido de mulher ou entre a voz feminina e a sua imitação masculina, se a simples associação da cor preta com o termor pela noite é alusão racista, se o simples fato de designar uma espécie animal pelo seu exemplar masculino é um ato de opressão machista, todas as demais distinções espontâneas, naturais, auto-evidentes, arraigadas no fundo do subconsciente humano pela natureza das coisas e por uma experiência arquimilenar, tornam-se automaticamente suspeitas e devem ser refreadas até a prova suficiente de que não infrigem nenhum código, não ofendam nenhum grupo de interesses, não magoem nenhuma suscetibilidade protegida pelo Estado. Isso aqui é ou não é a ditadura do politicamente correto que nós vivemos hoje, já levantada ou já questionada ou já prevista, professada pelo Olavo de Carvalho há quase 10 anos atrás. É justamente isso aqui que a gente vive. Pessoas em nosso país nesse momento, inclusive eu, pessoas estão sendo processadas por movimentos LGBTQIA+, por falar o óbvio, por falar que um homem que nasce homem, um homem que nasce com a genitália masculina por mais intervenções cirúrgicas que ele venha a passar em um determinado hospital ou em cima de uma maca de um hospital, ele nunca vai ser uma mulher e vice e vessa. É sobre isso que o professor Olavo de Carvalho está falando. Então se você tira o foco das preocupações realmente, realmente, que são de maneira uterina, conectada com a própria sociedade e passa a legislar a favor dessas, perdão aqui, com o vocábulo chulo, essas miudezas, essas pequenezas, você acaba por converter o próprio sentido da lei, o próprio sentido da legislação. É sobre isso que o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir. E quem que tem interesse nesse tipo de atividade legislativa? Os mesmos políticos que o fazem para desviar dos problemas que são realmente importantes ou das leis que realmente poderiam ajudar a resolver o problema da nossa sociedade. Então assim, inúmeras câmaras municipais, nos mais de 5 mil municípios que nós temos em nosso país, agora existe uma trava de frente parlamentar ou transparlamentar que procura incultir e incluir na pauta dessas sessões legislativas das câmaras municipais em nosso Brasil pautas do movimento LGBTQIA+. E não quero com isso dizer que esses grupos não têm o direito de fazê-lo. Eles têm porque eles foram eleitos por uma parcela significativa da população. Todavia, o questionamento que o professor Olavo de Carvalho faz e que eu também convido vocês a fazerem, vocês que me assistem, meus queridos estimados alunos, será que esses problemas realmente são os principais do nosso país? Será que não temos problemas mais importantes para serem resolvidos? É sobre essa reflexão que o professor faz, né? Porque isso faz com que nós ficamos num ambiente de torpor e que não enxerguemos ao nosso redor a corrupção. Além disso, o próprio professor já caminhando para o final desse segundo artigo vai nos atentar ao seguinte, que a desgraça vai mais fundo. Pouco a pouco, o código de inibições fabricado por grupos de pressão, quem são grupos de pressão? Esses movimentos progressistas, por exemplo, da pauta LGBTQIA+, dos esquerdistas, dos militantes, esses grupos de pressão que trabalham nos bastidores da política incitando e levando adiante certas pautas progressistas, por exemplo, num ambiente legislativo municipal, estadual e federal em nosso país. Vai sendo levada à condição de único sistema moral vigente e ninguém parece se dar conta de que o nível de corrupção tem algo a ver com a moralidade comum. À medida que as consciências se entorpecem, as aspirações morais perdem toda a ligação com a realidade e se enrijecem no ritual mecânico de poses e caretas sem sentido. Então, vamos lá. Experimente, experimente ir na sua rede social, por exemplo, e dizer que você é contra o aborto. Experimente, nesse momento, fazer uma postagem na sua rede social e dizer que você é contra a ideologia de gênero ou até mesmo a linguagem neutra. Experimente, experimente só levantar uma dessas questões nas suas redes sociais e você vai ser vítima do que o próprio professor Olavo de Carvalho está falando aqui ou já falou, perdão, há quase 10 anos atrás. Você será certamente achincalhado e tratado como um inimigo, não das pautas dessas pessoas ou desses grupos, mas da própria humanidade. Eles colocarão você num nível de baixeza tal como se as pessoas que simplesmente concordam com você ou que andam ao seu redor são pessoas amorais, são pessoas antiéticas simplesmente porque cooptam ou concordam ou concatenam com esse pensamento que você porventura venha a ter sobre a organização da vida em sociedade, sobre a questão do próprio matrimônio. Então assim, se eu venho aqui em alto e bom som, eu, Leonardo Rodrigues Lisboa, na data em que eu gravo esse vídeo e falo a vocês que eu sou contra o casamento homoafetivo, isso não me torna uma pessoa que deseja que os homossexuais sejam espancados na rua de forma nenhuma. São coisas totalmente distintas, mas notem que esses grupos de pressão, eu trago aqui a pauta LGBTQIA+, porque aqui me chama muito a atenção e é a que eu nesse momento tenho de certa forma sofrido uma certa censura em específico em um caso que aconteceu aqui comigo na cidade de Aracaju por um determinado vereador e, então notem, o fato de eu ser contra o casamento homoafetivo me torna não uma pessoa contrária aos homossexuais em si, mas uma pessoa defensora dos valores cristãos, católicos e romanos por entender que o casamento é uma instituição da própria igreja católica, um matrimônio católico. Se duas pessoas, duas mulheres, dois homens quiserem contrair uma união estável, civil, mediante o Estado, que assim o façam. Agora, não queira de forma nenhuma fazer valer esse mesmo direito que já é garantido pelo Estado dentro da Santa Igreja Católica. E se porventura eu vier me posicionar, isso não me torna de forma alguma um homofóbico, porque, mais uma vez, o próprio sentido das palavras já está corrompido em nossa sociedade. Vamos lá, o que é fobia? Fobia é um medo incalculável ou incontrolável de alguma coisa. O fato de eu ser contra o casamento homoafetivo nas igrejas, por exemplo, não me torna uma pessoa que ao ver um homossexual na rua, irei sair correndo de maneira descontrolada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vivemos numa época onde temos que explicar o óbvio, onde temos que explicar que a grama é verde, como bem nos lembrava de Kay Shester, um dos maiores, se não o maior apologista do século passado. Bom, é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho fala, e para além disso, é claro, é notório perceber a própria incoerência dos discursos dos políticos. Então, você tem movimentos LGBTQIA+, que levantam a pauta da diversidade, do pluralismo de ideia, da liberdade de expressão, e são os mesmos a atacar, vilipendiar, caluniar e difamar todas aquelas pessoas que, porventura, se levantam contra as suas pautas. Mas, peraí, não são vocês que dizem que suas pautas são progressistas, vão caminhar e vão fazer com que a sociedade caminhe rumo ao desenvolvimento? E por que não discutirmos ela publicamente com a população em si? E não simplesmente aceitarmos ela de cima para baixo? Essa é a reflexão que o professor Olavo de Carvalho nos convida e, claro, ainda sobre a própria inabilidade ou sobre a própria, digamos assim, coerência dos políticos. Um fato que eu até anotei aqui é o mesmo discurso, por exemplo, que você vai falar sobre as armas ou sobre armamento civil ou sobre desarmamento. Muitos políticos utilizam-se dessa bandeira para dizer, não, a população brasileira não está preparada para ter o porta, a posse de arma e defender sua própria casa, sua própria família, coisa que o vale. O que muitos desses políticos ignoram e muitas pessoas que defendem esse argumento de que o brasileiro não pode ter direito a uma arma de fogo para defender, primeiro, a sua vida, a sua família, os seus bens, é que, coincidentemente ou não, sabem qual é a região do Brasil que mais se tem no registro de números ou registro de porta e posse de arma de fogo? Coincidentemente, é em Brasília. Ou seja, os mesmos políticos que estão hoje no Congresso Federal a decidir se você, se eu, você que me assiste, pode ter uma arma para defender, primeiramente, sua vida, sua família e os seus bens são indivíduos que são contrários a esse direito que você gostaria de adquirir, se o povo entrofou o seu caso e deixar claro aqui quando a gente fala sobre a questão do armamento civil como muitas outras pautas ou homeschooling, por exemplo, é uma delas, ninguém está dizendo que você é obrigado a ter uma arma ou ninguém está dizendo que você é obrigado a colocar seus filhos no homeschooling. Essas duas pautas são totalmente relacionadas a um desejo pessoal daquele indivíduo ou daquela família. Apesar dos políticos fazerem parecer que todo mundo vai ter direito a ir na padaria, chega lá, eu quero 10 pães e uma arma de fogo, eu quero um 38 e me dê 10 balas. Não é assim que vai funcionar de forma alguma. Mas, todavia, esses mesmos políticos que querem tirar o seu direito de defender, mais uma vez, a sua vida, a vida da sua família e os seus bens são os mesmos que não abrem mão das seguranças privadas que eles têm direito. O STF é um caso crasso disso. Muitos dos ministros que hoje ocupam o STF são contra o seu direito de ter uma arma de fogo. Mas eles, primeiro, não vivem no mesmo Brasil que nós vivemos, eles não andam nas mesmas ruas que nós andamos, eles não frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos, sequer andam nos ônibus onde nós, onde eu, você que me assiste, andamos. mas eles acham-se no direito de legislar sobre o seu direito à vida, à liberdade e à propriedade. Mas eles não abrem mão, claro, das suas seguranças privadas. Afinal de contas, todas as seguranças que estão ao redor, tanto dos ministros da Suprema Corte quanto de muitos políticos que são contra o armamento civil para a população, eles possuem direito à porta e posse de arma e os seus seguranças também estão armados. Fica aqui a reflexão que o professor Olavo de Cavalho nos convida a fazer nesse artigo em específico. E aí, seguimos adiante para os próximos dois últimos artigos, meus queridos e estimados alunos. Nesse terceiro, nesse quarto artigo, perdão, chamado A Reciclagem da Ética em 500 Anos em 5 Notas, publicado na revista Bravo em abril de 2000, portanto, há mais de 20 anos, o professor Olavo de Cavalho nos convida a refletir sobre a questão da ética. E ele nos lembra de maneira muito assertiva que a ética não é uma ciência exata. E ele continua explicando em detalhes o seu posicionamento acerca da ética quando ele diz o seguinte Seu exercício depende de um espírito de finesse capaz de avaliar quantidades não mensuráveis. Existe em todo ser humano um conhecimento espontâneo dos princípios morais. Ou seja, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Existe aquela clássica frase também ditada o povo lá, o que é certo continua certo mesmo que ninguém esteja fazendo e o que é errado continua sendo errado mesmo que todos estejam fazendo. E aí o professor continua Os princípios não são regras são critérios formais que embasam essas regras. As regras variam conforme os tempos e os lugares mas subentendendo sempre os mesmos princípios. Qualquer selvagem sabe que aquilo que põe em risco a comunidade inteira é mais grave do que o que dana apenas uma parte dela. Qualquer analfabeto compreende que o que é mais básico e geral deve ser preservado com mais carinho do que aquilo que é periférico e particular. Mas notem o professor Olavo de Carvalho escreveu isso aqui há mais de 20 anos atrás. O cenário atual que temos em nosso país claro dadas as devidas proporções não vou dizer que se encaixa em todo mundo porque eu não tenho a condição de saber o que acontece em todo mundo mas observando o cenário da nossa contemporaneidade acabou se perdendo esses próprios conceitos o que é certo e o que é errado quando lembrando que eu falei alguns minutos atrás atribui-se por exemplo as mazelas da sociedade não aos indivíduos mas a própria sociedade em si como um indivíduo acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar ser assaltado 4, 5 horas da manhã ser assaltado num caminho ao trabalho fosse justificável simplesmente porque aquele indivíduo aquele bandido aquele ladrão não tem um trabalho e por conta disso ele precisa roubar furtar assassinar sequestrar ou cometer um ato danoso para com o outrem então notem se nós não sabemos muito bem o que é certo o que é errado tudo se perde tudo se esvai na nossa própria vida em sociedade bastemos observar que o professor Olavo de Cavalho não fala sobre isso mas eu durante a minha leitura desse artigo eu faço sempre algumas anotações aqui e uma das anotações que eu escrevi aqui e quero compartilhar com vocês acerca desse ponto em específico primeiro o que a gente fala quando o professor Olavo de Cavalho fala sobre essa questão de que existe em todo ser humano um conhecimento espontâneo de princípios morais eu lembro muito do próprio sistema legislativo por assim dizer em inglês por exemplo que tem como base as common laws que são leis fazem na tradução literária que as leis comuns que permanecem até os dias atuais que foram sendo claro aperfeiçoadas e levadas adiante com o passar dos séculos mas os princípios morais do sistema legislativo britânico ou inglês como vocês prefiram chamar não mudou diferente por exemplo do que temos hoje em nosso país onde o juiz e o nosso sistema jurídico um tanto quanto um tanto quanto não positivista fica muito à margem do juiz ou do procurador ou de quem irá lhe julgar nós não temos em nosso país infelizmente um respeito às tradições ou à ética que foi desenvolvida e construída nesses mais de 500 anos da nação brasileira desde a sua fundação com a chegada de Pedro Álvares Cabral então qual é o perigo disso bom recentemente um dia desses eu já estava vendo um vídeo de um comediante brasileiro chamado Léo Lins onde ele comentou sobre um processo que ele acabou digamos assim levando de um indivíduo trans ele fez uma piada na cidade desse determinado indivíduo e o indivíduo o processou dizendo que foi achincalhado que foi vilipendiado caluniado e difamado num show de humor adiantando um pouco a história eu vou fazer questão inclusive deixar aqui na descrição desse vídeo o próprio comediante Léo Lins explicando toda essa situação o processo seguiu adiante se não me falha a memória esse indivíduo pediu ao Léo Lins por volta de 15 20 mil reais de indenização o processo foi julgado improcedente dando causa a ganha ao Léo Lins passaram alguns meses o que foi que o trans fez entrou novamente com o mesmo processo com o mesmo pedido na esperança de que de que essa causa ou esse processo caísse na mão de outro juiz que é o que acontece muito em nosso país e vocês não tem noção disso muitas pessoas vencem em uma determinada instância ou em uma determinada jurisprudência e aquela pessoa imbuída de um desejo talvez revanchista de ter atendido algum dos seus desejos ela não se dá por vencida e como muitos sabem inclusive muitos advogados sugerem isso digo também por conhecimento de causa por conta das aventuras judiciais e extrajudiciais que esse que vos fala já passou me lembro muito em resumo aqui eu sempre gosto de trazer relatos da minha própria vida pessoal para digamos assim concatenar as ideias do Olavo de Carvalho eu lembro sem dar muitos detalhes afinal de contas a história é muito longeva quando eu e minha esposa tentamos comprar um apartamento financiado as suaves prestações as suaves 30 anos de prestações e passado quase um ano dessas prestações que nós estávamos pagando do apartamento que ainda iria ser entregue nós decidimos por afindar o contrato ou acabar ou encerrar o acordo financeiro nós procuramos de maneira amigável e amistosa a construtora para tentar justamente dar fim ao contrato e a forma como a construtora nos respondeu não só foi arrogante e desrespeitosa como se eles também como ele e eles também reagiram de uma forma dizendo que nós deveríamos praticamente perder todo o investimento simplesmente porque nós demos para trás ou porque nós desistimos do contrato sendo que no próprio contrato que eu assinei junto com a minha esposa não fazia nenhuma referência ao tal do distrato que é quando você compra um bem um imóvel por exemplo você decide não mais dar seguimento ou seja eles se valeram justamente da minha talvez na cabeça deles na ótica deles a minha inabilidade para com o juridiquês e não quiseram devolver um montante financeiro ou pelo menos uma parte considerável eles queriam ficar com mais de 90% do dinheiro que eu e minha esposa já havíamos pagado resumindo a história voltei para casa fui no fórum entrei no tribunal de pequenas causas para você ter ideia o valor era menor do que 5 mil reais eu mesmo passei algumas horas estudando no TJ no tribunal de justiça jurisprudência e no dia da audiência de conciliação marcada pouco um mês depois desse nosso primeira tratativa que haveria de ser amistosa o próprio advogado da construtora se deu por vencido e não argumentou em nada simplesmente devolveu o dinheiro porque ele sabia que eu estava com a razão então o que é que eu quero que vocês entendam com tudo isso que eu estou comentando aqui meus queridos estimados alunos o sistema jurídico em nosso país e nós vivemos um ambiente muito instável juridicamente falando vamos observar por exemplo essa questão da pandemia trazendo também para exemplos reais e facilmente verificáveis a todos que tenham se debruçado sobre essa questão quantos governadores e prefeitos não cerraram as atividades econômicas em suas cidades e em seus estados deixando que muitos ambulantes ou que muitos vendedores não tivessem como levar o sustento às suas próprias casas e aí quando você vê o que? os próprios juízes o próprio sistema jurídico em nosso país dando aval e dando razão a esses gestores gestores esses que não sofrem na mesma medida como um ambulante como um vendedor que precisa sair de outurnamente da sua casa para trazer o sustento para sua família e quer ver ainda mais como esse próprio pensamento jurídico essa ética distorcida que nós temos em nossa sociedade acaba por corromper os próprios indivíduos quem aqui não viu em algum lugar em alguma rede social até mesmo no whatsapp ou instagram ambulantes e vendedores que foram achincalhados por forças policiais e muitos indivíduos ao redor simplesmente presenciando a cena quando não quando por um ato um ímpeto heróico algum indivíduo ia lá e se prostrava diante daquele vendedor daquele ambulante que estava passando por aquela situação vexaminosa para defendê-lo muitas pessoas iam lá nos comentários dizer não está errado está errado defender o vendedor está errado defender o ambulante a polícia tem que fazer o trabalho dela tem que pegar realmente todos os produtos jogar numa caçamba e levar embora percebem percebem como a ética em nosso país se tornou algo muito subjetivo e aí vai depender claro da própria vivência porque assim essa pandemia veio a comprovar aquilo que muitos liberais e econômicos já falavam é muito fácil é muito fácil você ser dependente ou ser dependente do dinheiro estatal quando você tem uma vida muito mais confortável do que aquelas pessoas que participam ou que são membros da iniciativa privada ou que precisam correr atrás do seu sustento diário através do labor do seu suor e elas vivem na situação pandêmica tal como nós estamos hoje e elas se encontram em uma situação muito mais grave e muito mais periclitante e precisam inclusive arriscar suas próprias vidas para trazer o sustento mas a ética em nosso país e parece como bem lembrou que o professor Láfrio Cavalho há mais de 20 anos atrás se perdeu e por que se perdeu? o próprio professor ele levanta a bola e ele mesmo traz a resposta logo no final desse mesmo artigo quando ele diz o seguinte a destruição da linguagem precede o embotamento das consciências porque se nós não temos muito definido o que é certo o que é errado o que é claro e escuro o que é homem o que é mulher bom isso faz com que o que? a mente as consciências das pessoas dos indivíduos que acompanham aquela sociedade se apequena cada vez mais ela torna-se miúda torna-se cada vez mais microscópica e aí o professor continua e o caminho para a conclusão para levar a moralidade de um povo é preciso aguçar o seu senso dos valores não embotado quem a pretexto de punir os políticos corruptos destrói as bases mesmas da moral pública ou é um idiota irrecuperável ou tem uma agenda secreta a diferença é que a idiotice sente alguma vergonha de si mesma ambição política não e é sobre essa ambição política inclusive que o próprio professor já inicia o seu próximo artigo que é o último artigo dessa nossa aula de hoje meus queridos alunos de prenome aguardem o pior publicado no jornal do Brasil em 6 de maio de 2006 quando o professor inicia-se da seguinte forma ipsis literis abre aspas não faz sentido querer que o estado o governo a classe política tenha um nível de moralidade mais elevado do que o de seus fiscais e críticos os intelectuais e a mídia ninguém afirma o professor Olavo jamais refutou a tese de Reinhold Niebu exposta em Moral Man and Moral Society de que a sociedade e sua representação estatal se permitem necessariamente condutas que no indivíduo seriam condenadas como imorais traduzindo o que o professor Olavo do Carvalho está falando aqui que as pessoas na sua vida privada na sua vida individual elas são muito mais morais são muito mais éticas só que quando elas passam a pertencer a um ente estatal que nada mais do que é e eu concordo com essa visão muito mais ligada ao liberalismo econômico no sentido de que o estado é uma abstração onde todo mundo quer viver do estado por quê? porque entende que se você é um indivíduo que adentra a máquina pública e você comete um ato por exemplo de improbidade administrativa um ato de corrupção um ato de favorecimento ilícito a um dos seus companheiros subentende-se que aquele seu mal é pequeno diante da própria estrutura do estado o que na verdade demonstra a falibilidade do próprio sistema organizacional no estado tal como nós temos hoje que acaba por levar o quem? quem é que acende quem é que acende na máquina estatal se não são os piores isso aqui não é uma reflexão inédita e nem é uma reflexão que surgiu da minha cabeça faço aqui a recomendação no livro de um autor britânico chamado Friedrich Auguste Hayek o caminho da servidão esse é um dos livros lançado na década de 50 um dos livros mais contundentes sobre essa questão de como as pessoas caminham em direção à servidão de forma imperceptível quando o próprio professor Friedrich Auguste Hayek inclusive prêmio Nobel de Economia em 1974 se não me falha a memória dedicou um dos seus capítulos nesse livro com o prenome por que os piores chegam ao poder e logo abaixo traz uma frase do Lord Hector que afirmava o seguinte abre aspas o poder o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente que é exatamente isso que nós vivemos no ambiente estatal o ambiente estatal é um ambiente muito promíscuo e muito digamos assim vetor das mais inclinações não vou aqui claro dar detalhes mas atualmente eu estou a trabalhar como assessor parlamentar de um dos vereadores aqui da cidade de Aracaju e eu poderia passar aqui algumas horas e horas a fio comentando com todos vocês meus alunos das absurdidades que eu presencio estando na máquina pública e observando o que se desenha o que se constrói o que é o que acontece no cenário político municipal estou falando aqui da Câmara de Vereadores que é onde eu presto a minha consultoria onde eu presto a minha assessoria a esse parlamentar aqui da cidade de Aracaju é um ambiente assim por assim dizer de maneira muito simplória insosso é um ambiente insalubre onde você percebe que muitos que ali estão que se locupletam daquela função pública fazem isso tão somente para atender os seus próprios interesses e como o cenário estatal já está podre no seu meandro no meio digamos assim no seu núcleo central somente não tão somente a maior parte dos indivíduos que irão ascender nesse mesmo espaço são indivíduos que estão aptos ou que estão disponíveis a fazer o pior para ascender na carreira política tanto é verdade quando você vai observar muitos políticos de primeira viagem acabam simplesmente por desistir ou terem barreiras entrepostas ao seu próprio caminho político justamente por não seguir digamos assim a boiada permitam-me aqui o vocábulo chulo e o próprio professor Olavo de Cavalho nos lembra mais uma vez que essa questão de dizer que todo político é ladrão só faz favorecer quem? os verdadeiros ladrões e inibe que os bons políticos ou que as boas pessoas queiram de fato ocupar um espaço público ou uma representatividade política em algum parlamento seja ele a nível municipal estadual ou federal pois ele pensa se todo político é ladrão cheguei aqui agora sou um político e já que eu já sou ladrão segundo a própria população bom no primeiro momento que eu tiver a oportunidade de tirar uma vantagem para mim ou para os meus assim eu o farei porque já que eu já sou ladrão que pelo menos eu faça por merecer esse título esse é um pensamento comum infelizmente a muitos dos políticos em nosso país né e como é que esse processo se dá segundo o professor Olavo de Carvalho não é simplesmente com a deturpação das palavras né quando o professor afirma o seguinte quando as noções simples de veracidade honestidade sinceridade são neutralizadas como meras construções ideológicas e em lugar delas se consagram feitiços verbais hipnóticos como justiça social inclusão e diversidade que mais se pode esperar senão a confusão geral das consciências e a ascensão irrefreável da vigarice então vamos lá observemos essas três palavras veracidade honestidade sinceridade que foram trocadas no jargão político pô justiça social o que é justiça social você fazer o bem não com o seu dinheiro mas com o dinheiro dos outros porque nada impede de você pegar o seu montante financeiro o seu rendimento financeiro e ajudar as pessoas ninguém nunca vai ser contra isso a tal da caridade voluntária o problema é quando você quer fazer valer esse direito de outrem não com o seu dinheiro mas com o dinheiro de outras pessoas o que é essa tal de inclusão na verdade a inclusão hoje em dia é muito mais uma exclusão de alguns outros grupos que não possuem digamos assim representatividade ou que não possuem um grupo de pressão muito atuante é o que a gente chama da minoria barulhenta que é como esses grupos de esquerda muito mais como é que traduzir ideias de esquerda se organizam nas redes sociais que é o que nós vivemos hoje em nosso país por exemplo e no mundo como um todo com essa tal da época do cancelamento onde basta que um indivíduo se levante contra uma pauta progressista vamos colocar aqui de maneira muito simplória e basta tão somente que uma, duas, três pessoas sigam esse indivíduo ela começa a ativar o que? ela começa a ativar um senso de justiça social convocando seus inúmeros seguidores e por que não usasse da palavra gado para silenciar aquela pessoa que porventura simplesmente pense diferente em relação àquela própria pauta social mais uma vez meus queridos estimados anúncios falo isso com conhecimento de causa isso que vos fala já foi quase um ano atrás cancelado justamente por ter emitido uma opinião acerca do bullying acerca dessa questão toda que acredito eu ser muito relevante para ser discutida de forma séria e não da forma rasa da forma rasteira e superficial como é feita nas escolas em nosso país mas isso é uma questão para muito discussão outra também é essa palavra diversidade não, nós somos diversos vamos abrir-se aqui para a diversidade todavia o que mais existe nesses espaços políticos progressistas é justamente uma briga de ego muito mas muito inflamada justamente porque um acredita ser melhor do que o outro e aqui para encerrar essa questão da nove língua essa ideia de adaptar de transformar a sociedade tendo como base as palavras lembremos antes de mais nada meus queridos estimados alunos e eu falo isso aqui também com conhecimento de causa por ser um linguista de formação quem controla as palavras controla a forma de pensar e controla conseguinte a forma de agir repito se você controla as palavras em uma sociedade se você utiliza desses chavões desses eslogans turvos como diz o próprio professor Olavo de Cavalho justiça social não, temos que fazer a justiça social ou seja, tirar o seu dinheiro para ajudar os outros porque você não tira o seu próprio dinheiro nós temos que incluir todos na sociedade nós temos que ter uma sociedade diversa ou seja, as pessoas se valem desses eslogans turvos justamente para fazer valer as suas pautas progressistas não não pensando num bem coletivo mas pensando no seu próprio quinhão pensando no seu próprio grupo de interesse quer ver um exemplo essa questão mesmo do gênero neutro que alguns grupos LGBTQIA mais estão tentando levar adiante em nosso país e em alguns outros países também existem essas iniciativas muitos se falam não, mas a língua portuguesa é machista e aí devemos acabar com o O a finalização do O no sentido masculino o que muitas dessas pessoas ignoram infelizmente no sentido porque não conhecem a própria história da gramática portuguesa e da própria língua brasileira em si a língua portuguesa origina-se do latim ela é um ramo do latim e a língua brasileira também é inconseguinte um ramo do latim e que no latim existia o gênero masculino o gênero feminino e o gênero neutro quando há essa adaptação essa criação essa ramificação da língua portuguesa e posteriormente da língua brasileira o gênero masculino no português acabou tomando o espaço do gênero neutro então se eu venho aqui por exemplo publicamente e falo bom dia a todos automaticamente eu estou fazendo referência às mulheres e os homens e as crianças e os cachorros gato e papagaio que estejam no recinto e que se eu digo bom dia a todos e todas não é que esteja errado gramaticalmente falando você está praticando aí a redundância pois o todos no português a letra O a terminação O o artigo O a palavra O por assim a letra perdão O já dá a determinação que você está fazendo referência ao neutro ou seja a todos que ocupam porventura aquele território e o que nós temos hoje como a ideia de dominação ou de mudar justamente a forma das pessoas primeiro falarem escreverem e depois pensarem por último agirem a tal do gênero neutro né bom dia todas todos e todes eles elas e eles aí qual é a roubete que essa parcela digamos assim militante utiliza não precisamos incluir as pessoas do gênero neutro as pessoas binárias as pessoas binárias as pessoas que não se encontram em nenhuma desses gêneros constituídos pela sociedade do homem e da mulher esse é o argumento vamos observar na prática observemos o seguinte para a gente caminhar para a conclusão meus queridos estimados alunos vocês perceberem justamente o cenário né que o professor Olavo de Carvalho já pontuava aqui em 2006 né aguardem o pior que é o que nós temos hoje esse tipo de gênero neutro essa linguagem neutra ao contrário do que dizem de incluir ela é muito mais exclui do que inclui vamos lá as pessoas que possuem dislexia elas já possuem uma dificuldade natural em escrever algumas palavras escrever algumas letras especialmente aquelas palavras ligadas ao gênero masculino e feminino que é o que nós chamamos a nossa língua portuguesa né só a língua brasileira perdão e essas pessoas terão uma dificuldade maior ainda em entender e compreender esse tal desse gênero neutro esse helix esse alunix esse ili ili ela dili dili duli e por aí vai além dos exlexos outros dois grupos serão totalmente excluídos dessa tal nove língua que tentam criar vamos falar aqui claro dos surdos mudos os surdos mudos eles compreendem a língua justamente com base nesses gêneros ó e a masculino ou o ó que serve para todos é o tal do gênero neutro né que já está na gramática portuguesa o ó serve para todos ou o á quando você acrescenta esse helix ili dili dila dela e outros tantas finalizações ou determinações ou sufixos nas palavras do nosso próprio idioma você vai trazer uma dificuldade maior ainda aos surdos e mudos e por último e não menos importante os deficientes visuais terão uma dificuldade ainda maior pois até o momento os softwares de leitura para esse público para esses deficientes visuais ou portadores das sociedades especiais que não tem a visão os softwares de leitura deles não conseguem identificar esses arrobas esse x esse ilis esse dili então peraí dizem que é para a inclusão de um grupo minoritário ok argumento válido mas observemos o seguinte que outro grupo maior ainda do que esse mesmo grupo minoritário vai ficar excluído então não é não é por inclusão é simplesmente uma bandeira ideológica político ideológica e que se você se levantar contra essas bandeiras você é taxado como sendo o que? homofóbico transfóbico contrário ao próprio desenvolvimento da sociedade e que não necessariamente é verdade esse argumento que eu estou trazendo aqui não tem como base argumento religioso que eu poderia fazê-lo aqui como católico como cristão trouxe apenas argumentos de ordem linguísticas argumentos de ordem gramaticais que é a área de meu conhecimento que é a área que eu acredito ter um conhecimento acima da média por todos esses anos que eu venho estudando então o que o professor Olavo de Carvalho nos alertava aguardem o pior é um cenário que eu já vislumbro nos próximos anos onde a verdade ela vai sendo cada vez mais jogada para baixo do tapete é só vocês observarem o quanto o quanto nós temos hoje em dia o quantos perdão intelectuais nós temos hoje em dia que vivem a repetir que não existe verdade absoluta e é impossível não lembrar aqui e o caminho para a conclusão meus queridos e estimados alunos na frase do Roger Scruton filósofo conservador britânico que já nos alertava e já nos ensinava muito bem que se uma pessoa diz que não existe verdade absoluta sem um pensador sem um escritor ele está dizendo inconseguinte para você não acreditar no que ele mesmo diz já que não existe verdade absoluta segundo esse próprio pensador esse próprio intelectual esse próprio pensamento ou esse próprio perdão movimento progressista e assim meus queridos estimados alunos concluo em definitivo ou finalizo aqui a nossa aula de hoje agradecendo claro a atenção de todos vocês espero que essa aula tenha sido proveitosa e se fosse ao máximo como eu sempre comento aqui com vocês para tentar condensar e concatenar as inúmeras ideias e pensamentos trazidas nesses seus artigos aqui do professor Olavo de Carvalho nesse subtópico assim denominado moralidade e inversão fique à vontade para deixar perguntas dúvidas críticas sugestões são sempre mais do que bem-vindos aqui mesmo no espaço dos comentários só lembrando como eu avisei lá no início da nossa aula na descrição é possível encontrar tanto o link da cópia física na Amazon como também uma playlist com todos os livros anteriores desse mesmo projeto Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e assim meus queridos estimados alunos e o caminho definitivo para o final dessa nossa aula agradecendo com a atenção a dedicação de todos vocês nos vemos nas próximas aulas se Deus assinou esse PMT fiquem todos com Deus que Deus os abençoe enormemente até a próxima tchau tchau pessoal